E aí, meus amigos, mais uma simpatia também de Zé Pilintra, ei, meu padrinho, seu Zé Pilintra, pra amor, pra conquistar alguém que você gosta e não tá dando certo. Aí você vai fazer o quê? Você vai escrever em papelzinhos assim, que nem esse, 21 vezes o nome da pessoa que você quer completo, tá? Não vem colocar o primeiro nome, somente o P, tem muito, o João tem muito, colocar o nome completo, aí 21 vezes o papelzinho, tá? Com o nome da pessoa que você ama e 21 vezes o seu nome também completo, se possível até a data de nascimento. E vai colocar tudo dentro do coco, você vai furar um coco desse, vai tirar água, vai oferecer para seu Zé Pilintra e vai colocar todos os papéis aqui dentro desse coco. Aí vai acrescentar mel, vai encher de mel, até encher. Aí você vai tampar com uma rolha, tá? Ou com uma vela que lacre. E vai pedir para o seu Zé Pilintra adoçar essa pessoa pra você, pra essa pessoa se chegar a você, pra você poder ter essa pessoa. Então vai enterrar aonde? No fundo do seu quintal, vai enterrar lá e nunca mais vai desenterrar. Eu tenho certeza que se você fizer com fé, pode crer que seu Zé Pilintra vai fazer. Tem até uma zoela que eu canto que diz assim, segura o coco, não deixa o coco cair. Segura o coco, não deixa o coco cair. Quando o Zé Pilintra age, ele age e vai agir. Segura o coco, não deixa o coco cair. Segura o coco, não deixa o coco cair. Quando o Zé Pilintra age, ele age e vai agir. Pode confiar no seu Zé Pilintra, que o seu Zé Pilintra vai trabalhar por você. Muito axé pra você e fique ligado sempre na TV Espírita Girassol.